E quero mostrar para vocês as mudas que eu fiz da Amora, a Amora gigante. Olha só que maravilha os brotos que estão saindo. E já tem os frutinhos aqui, olha só que lindo. Esses são os frutinhos já, tá saindo o broto e tá saindo o frutinho. Da Amora gigante. Que tá mais linda. Então, plantei aqui na garrafa pet. Uma garrafa pet com terra, né? Já faz alguns dias que está aqui. Saiu umas mudinhas aqui. Isso aqui é o jambu, né? Isso aqui tá aqui, o jambu. Vai ficar, vai permanecer aí no vazio. E aqui tá a muda da Amora gigante. Maravilha. Muito lindo. E já com o frutinho aqui, como mostrei. E tô mostrando novamente. Que coisa mais maravilhosa. Então, essa aqui é a Amora gigante, pessoal. Olha só. Partilhando aqui com vocês a alegria do cultivar. Num pote, numa garrafa pet, numa lata. É muito fácil de fazer muda. Se você gostou, deixa o seu like. Curte, compartilha. Fala aí suas experiências que você tem com o cultivar. Beleza, pessoal? Tchau. Tchau. Obrigado.